Welcome to BrazilianPodClass. Bem-vindo ao BrazilianPodClass. This podcast aims at teaching Brazilian Portuguese. Este podcast tem o objetivo de ensinar o português do Brasil. I'm Marina Gomes and this is episode number 91. Elegies. High beginner level. Eu sou Marina Gomes e este é o episódio número 91. Alergias. Principiante de nível alto. Elegies are the result of a hypersensitive immune system. Alergia é o resultado de um sistema imunológico hipersensível. Normally, our immune system fights off threats such as disease or infection. Normalmente, o nosso sistema imunológico combate ameaças, tais como uma doença ou infecção. Em uma pessoa com alergia, o sistema imunológico identifica incorretamente uma substância inofensiva como ameaça. Neste episódio, vamos aprender o vocabulário relacionado com os diferentes tipos de alergia e expressões com a palavra time. O Raul e a Sueli são colegas de trabalho. No outro dia, no escritório, o Raul começou a espirrar por causa da alergia que ele sempre tem na primavera. A Tchim! Saúde! Você está gripado? Não. É só alergia. Detesto quando chega a primavera. Graças a Deus que eu não tenho febre do feno. Sorte sua. Não consigo parar de espirrar e tossir. Você toma algum antialérgico? De vez em quando. Você sempre teve alergia? Comecei com este problema quando saí do Brasil. Como assim? No Brasil, pelo menos nas cidades grandes, não existe o problema do pólen na primavera, porque não tem muita flor. Ouvi dizer que muitas doenças do sistema imunológico dobraram nas últimas décadas. É. Eu acho que isso está ligado ao nosso estilo de vida moderno. Deve ser também por causa da poluição do meio ambiente. Eu acho que você tem razão. Não ouça o diálogo em português e em inglês. Agora ouça o diálogo em português e em inglês. Você está gripado? Do you have a cold? Não, é só alergia. No, it's just allergies. Detesto quando chega a primavera. I hate it when spring comes. Graças a Deus que eu não tenho febre do feno. Thank God I don't have hay fever. Sorte sua. Lucky you. Não consigo parar de espirrar e tossir. I can't stop sneezing and coughing. Você toma algum antialérgico? Do you take any antialérgicos medicines? De vez em quando. Every now and then. Você sempre teve alergia? Have you always had allergies? Comecei com este problema quando saí do Brasil. I started having this problem when I left Brazil. Como assim? What do you mean? No Brasil, pelo menos nas cidades grandes, não existe o problema do pólen na primavera, porque não tem muita flor. In Brazil, at least in the big cities, we don't have the problem of pollen in spring, because there aren't many flowers. Ouvir dizer que muitas doenças do sistema imunológico dobraram nas últimas décadas. I heard that a lot of immune system diseases doubled in the last decades. É, true. Eu acho que isso está ligado ao nosso estilo de vida moderno. Deve ser também por causa da poluição do meio ambiente. It must be also because of the environmental pollution. Eu acho que você tem razão. I think you are right. Now repeat after me. Agora repita depois de mim. Atchim! Saúde! Você está gripado? Não, é só alergia. Detesto quando chega a primavera. Graças a Deus que eu não tenho febre do feno. Sorte sua! Não consigo parar de espirrar e tossir. Não consigo parar de espirrar e tossir. Você toma algum antialérgico? De vez em quando. Você sempre teve alergia? De vez em quando. De vez em quando. Comecei com este problema quando saí do Brasil. Como assim? No Brasil, pelo menos nas cidades grandes, não existe o problema do pólen na primavera, porque não tem muita flor. Ouvi dizer que muitas doenças do sistema imunológico dobraram nas últimas décadas. É, eu acho que isso está ligado ao nosso estilo de vida moderno. Deve ser também por causa da poluição do meio ambiente. Eu acho que você tem razão. As pessoas podem ser alérgicas a... Pólen, o pólen. Penicilin, a penicilina. Peanuts, o amendoim. Seafood, os frutos do mar. Eggs, os ovos. Milk, o leite. Soy products, os produtos da soja. House dust, o pó doméstico. Animal hair, o pelo de animais. Plastic, o plástico. Some other kinds of allergies. Outros tipos de alergia. Here are some people's comments about some other kinds of allergies. Eis aqui o comentário de algumas pessoas sobre outros tipos de alergia. Translate them into Portuguese. Traduza-os para o português. Tenho alergia ao meu chefe. I get feelings of anger every time I look at him. Tenho sentimentos de ira toda vez que olho para ele. I'm allergic to my wife. Sou alérgico à minha mulher. Every time I hear her voice, I have a sudden urge to play golf. Toda vez que ouço a voz dela, tenho uma vontade súbita de jogar golfe. Tenho alergia a contas de telefone. Every time I pick up the envelope from the mailbox, I start shaking. Toda vez que eu pego o envelope na caixa do correio, começo a tremer. Sofro de alergia de acordar cedo. I'm grouchy and I don't want to talk to anyone. Fico de mau humor e não quero falar com ninguém. Eu acho que eu sou alérgico a garotas bonitas. Every time they look at me, I blush. Toda vez que elas olham para mim, eu fico vermelho. Expressions with the word time. Expressões com a palavra time. Time flies. O tempo voa. All the time. O tempo todo. A long time ago. Há muito tempo. Ou faz muito tempo. A short time ago. Há pouco tempo. Ou faz pouco tempo. In a week's time. Daqui a uma semana. Ou dentro de uma semana. In a month's time. Daqui a um mês. In no time. Em um piscar de olhos. At any time. A qualquer momento. For the time being. Por agora. Free time. Tempo livre. What time is it? Que horas são? To tell the time. Dizer as horas. In time to do something. Há tempo de fazer algo. On time. Na hora. At the same time. Ao mesmo tempo. At times. Às vezes. Every time. Toda vez. From time to time. De vez em quando. One at a time. Um de cada vez. This time. Desta vez. Next time. Da próxima vez. Time after time. Repetidas vezes. Four times as big. Quatro vezes maior. Two times two is four. Dois vezes dois são quatro. Daylight saving time. Horário de verão. Full time worker. Empregado de tempo integral. Greenwich mean time. Hora média de Greenwich. Local time. Hora local. Lunch time. Hora do almoço. To make the most of one's time. Aproveitar bem o tempo. It's high time. Já é hora. To kill time. Matar tempo. To do time. Cumprir uma pena. To gain time. Ganhar tempo. To have time. Ter tempo. To have no time. Não ter tempo. To have plenty of time. Ter muito tempo. To have a good time. Divertir-se. To be time. Marcar o ritmo. To be a waste of time. Ser uma perda de tempo. Translating to Portuguese. Traduza para o português. I had a good time at the party yesterday. Eu me diverti muito na festa ontem. It's high time that you started working. Já é hora de você começar a trabalhar. She always arrives on time. Ela sempre chega na hora. What time is it? Que horas são? Excuse me? Por favor. Can you please tell me the time? Elizabeth I ruled England in the time of Shakespeare. Elizabeth I reinou na Inglaterra na época de Shakespeare. I've decided to go home at lunchtime and take a nap. Decidi ir para casa na hora do almoço e tirar uma soneca. I have plenty of time to learn Portuguese before my trip to Brazil. It's a waste of time to try and explain what happened. É perda de tempo tentar explicar o que aconteceu. Eu não tenho tempo para conversa fiada. They are going to Europe in a month's time. Eles vão à Europa daqui a um mês. Well, that's all for this episode. For more information on how to learn Portuguese, visit our website at www.brazilianpodclass.com where you can find the learning guides for all the episodes. This episode was written and produced by Marina Gomes and edited by Adriano Galeno. Brazilian Pod Class is copyrighted 2008. ставo e. предлагatándol fragile consolidated by Drive L 1957 Une temas curriculum Obrigado.